A partir de agora, você, você, vão me chamar de senhora. A Pocah tá nas festas, brincando, e aí o pessoal gosta. A gente sabia que a gente ia entrar aqui, as pessoas iam ver a gente sorrir, chorar, ficar bêbada, dar PT. Ninguém tá 100% pronto pra estar aqui dentro, sabe? Tipo assim, pra encarar tudo de boa, sem chorar, saber jogar exatamente o jogo. Se eu ia desmoronar, se eu ia te dar de boa, eu só saberia se eu entrasse. E é por isso que eu tô aqui. Eu tava com muito medo antes de entrar aqui, sabe? Tava muito triste, assim, não sabia quais seriam as pessoas que eu ia encontrar. Eu tenho conexão com pessoas aqui dentro que eu não tenho, com amigos que eu tenho, que são meus amigos ainda. Eu não tô tendo a visão do jogo, porque todo mundo que eu penso que não vai sair, sai. Todo mundo que tá do meu lado, vai embora. Quem cola comigo, ó, vai. De acordo com as pessoas que foram saindo, ela foi ficando muito desesperada. Foram as semanas que ela foi extremamente desestabilizada e chorando o dia inteiro, com medo. Pirei muito, fiquei bloca na cabeça. Muita gente se afastou de mim, real. Tem que ser uma das pessoas que tem dificuldade do lado racional do jogo. Não sei jogar isso aqui, não me preparei pra isso aqui. Tô aprendendo aqui, quebrando a cara. Vocês vão em pouca. Ah, pouca, acho que é melhor. Pois é, que vai nela. Fecha três votos nela. Eu vou votar na pouca. Pouca, pouca. Eu sei que você é essa pouca, essa pouca que conquista, mas que tem fraqueza, porque todo mundo tem fraqueza. Mas, tipo assim, não deixa só levar pelas suas fraquezas, porque você é forte, sabe? Aprenda a confiar mais em você. Eu me achei, agora eu sei exatamente o que que eu vim fazer aqui dentro. Eu sempre gostei muito de inspirar pessoas. Serem fortes, serem poderosas. Só que eu tenho muitas cicatrizes, mas essa aqui sou eu. Eu sou real. Eu tenho certeza que sua filha vai olhar essa trajetória aqui depois e vai se orgulhar muito da mãe que ela tem. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu já conquistei durante todos esses anos. Mas a partir do momento que eu entrei por essa porta, foi como se eu estivesse nasceu. Eu comecei a ver que eu estivesse recomecendo. A gente já fez espetáculo para milhares de pessoas, mas essa emoção eu nunca senti. Cada dia, pouca me mostra mais coisas boas. Se você abrir seus olhos para vê-la e ouvir para escutá-la, você vai ver. Eu me senti sozinha durante muito tempo aqui dentro. Mas eu consegui me achar, consegui me permitir, consegui recomeçar com várias pessoas. Você está, tipo, na melhor fase aqui dentro, tipo, desde quando você entrou. É a pouca que eu, tipo, que eu, caraca, essa é a pouca. Eu, Arthur Piccoli de Conturu, tirou o meio, a nova rainha do BBB. Que que é isso? Esse é o momento aqui dentro que eu mais estou entendendo de jogo. Eu comecei a ver a pouca mais verdadeira, mais entregue, tudo mais. Só que eu comecei a ver isso agora. Antes, eu não estava conseguindo distinguir as coisas. Agora eu consigo, plenamente. Chegar até aqui, à beira da semifinal, jogando sem ninguém por quase 90 dias. Sabendo ganhar, sabendo perder, sabendo acolher, isso tem que ser louvado. Merece nosso carinho. Quem sai do jogo hoje é uma boa pessoa, humildade pura e com um grande coração. A pouca. Obrigado por tudo, Pô. Ai, que Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada. A pouca, você é luz. O milionário vai ter que me levar para comer. Ai, que Deus. Obrigado.